Vamos falar agora, vocês acharam o Belo da Zona Leste parecido com o cantor Belo? É parecido. É muito parecido. Muito parecido. E agora tem a notícia que a justiça mandou bloquear 7 milhões de um show do Belo pra pagar a dívida com o Denilson. Finalmente o Denilson vai receber o dinheiro dele? Mais ou menos. Mais ou menos? Como assim? Mais ou menos. A justiça de São Paulo determinou que seja feito um depósito judicial de pouco mais de 7 milhões de reais na conta do Denilson. Mas que valor é esse? É um valor referente à bilheteria do show que o Belo vai fazer no mês que vem com o Tiaguinho. Vamos dizer que deu 7 milhões na bilheteria ali do show. Vai pra conta do Denilson. Iria pra conta do Denilson segundo a justiça determinou. Aí se deu 8 milhões, aí fica 7. O Denilson sobra 1 milhão pra eles. Aí isso é de bilheteria, né? De ingresso. Mas é só uma pergunta. O show do Denilson levanta 7 milhões? Não, no Belo e do Tiaguinho. Mas levanta o show do Belo e do Tiaguinho. Então, essa foi a determinação judicial. Agora, se der menos, eles ficam devendo. 7 milhões é o valor da dívida. É o valor da dívida. O feio e o Lombardinho. Vamos fazer um show, né? 7 milhões. Não dá tudo isso. Pra 100 mil pessoas? Eu acho que não dá tudo isso. Mas assim, se faltar, aí depois ele paga o resto em outro show. Agora, o advogado do Belo, o que aconteceu? Já entrou com recurso aí pra tentar derrubar essa história aí na justiça, né? Nesse processo. Eles acham que a quantia é exagerada. A briga aí entre o Denilson e o Belo se arrasta aí há mais de 20 anos. Pra quem não lembra, a confusão começou quando o Belo deixou a banda Soweto. Ele era vocalista. Não pagou a multa de rescisão do contrato. E o Denilson era quem gerenciava a banda na época. A nossa produção entrou em contato com o Denilson, ele disse que está em férias. E que ele ainda não falou com o advogado, então ele não sabe ainda se tem alguma atualização sobre o caso, né? O Belo recorreu, com certeza o Denilson vai recorrer de novo, né? Mas é difícil. Você tem uma dívida pra receber 20 anos e não recebe a banda. Então, está em 7 milhões e faz um dos juros, né? Liga, já deu tudo certo, já, cara. Impressionante. Tem um advogado falando. O advogado do Belo vai falar com a gente, é verdade. Marcelo Passos. Boa tarde, Gotino. Fabiola Lombardi. A penhora sobre o faturamento bruto de um evento acaba atingindo o terceiro que não faz parte do processo. Consubstanciando a isso, nós ingressamos com um novo recurso no tribunal. Estamos aguardando a análise da liminar, pois nós não concordamos com o valor de 7 milhões. Uma vez que não constam nos autos, as amortizações que ocorreram, que deveriam ocorrer em virtude das penhoras ocorridas nesses 20 anos. Dito isso, nós elaboramos um novo cálculo em que encontramos um valor de 4 milhões e 900. É bem ecodistante dos 7 milhões apresentados pelo Denilson no processo. Olha aí, minha gente. E aí, minha gente. E aí, minha gente. E aí, minha gente.